Senhoras e senhores, João Pimenta, que beleza, beijo pra todo mundo, olha só, deixa o seu like aqui no nosso vídeo antes de começar, porque senão o vídeo não chega a lugar nenhum, João Pimenta. Pois é, né, precisa chegar, né, pra não ficar maluco igual o algoritmo do TikTok. Porque o algoritmo do YouTube fudeu o vídeo, o canal do João Pimenta, que é um cara muito criativo e o YouTube não gosta de pessoas criativas. É, o YouTube, ele quer te fuder a qualquer custo, né, pra gente estar falando na plataforma dele e ele não tá nem aí. Ele gosta que a pessoa repita o mesmo formato. Exatamente. É isso. Pra sempre. Pra sempre, não muda. É, 10, 15 anos fazendo a mesma coisa. Exatamente. João, muito obrigado por você estar aqui, meu irmão. Eu que agradeço estar aqui, né. Tivemos uma semana muito intensa de amizade. Boa demais, é verdade, verdade. Trocamos figurinha, assistimos vídeos do TikTok, do Buraco Sem Fundo, fizemos show, gravamos, conversamos, resenhamos, vimos coisas de Erie Johnson. Vimos coisas de Erie Johnson. Você viu essa, Matheus? Maravilhoso. Eu super indico isso aqui, ó. O Erie Johnson, conta aí, conta você, João. Erie Johnson, ele tem um quadro no Instagram dele que se chama Pra Que? Que ele posta só vídeo de comédia. É só isso que ele posta. É pra rir. Pra rir. Só pra rir. Só isso que ele faz. E aí, ele postou um vídeo que é um vídeo muito conhecido na internet, que o cara tá brincando na piscina. E aí, ele pula no pescoço de um outro em cima e o cara morre. Só que Erie Johnson, aparentemente, não sabia disso e ele postou. E aí, nos comentários, a galera começou a falar pra caralho, falou pra caralho. Ele fez um outro vídeo na praia. Sam, porque você imagina que depois de fazer essa cagada, o que que Erie Johnson vai fazer? Vai pedir desculpa. Ou vai pedir desculpa, ou vai tirar o vídeo como se nada tivesse acontecido. Ele deixou o vídeo lá e postou outro vídeo falando. Não, gente, você tem que entender pra quê que eu faço. Não é só pra você rir. A gente quer alertar. Alertar o quê, Erie Johnson? Você botou o cara morto e ficou rindo da morte do cara? Eu tô aqui pra ensinar. E aí, os dois vídeos estão lá. Sério, o vídeo sério. Ele não deletou. Se você for lá no Instagram dele, Erie Johnson, você vai achar os dois vídeos lá. Imagina como é que deve ser a convivência com o cara que o cara não admite tá errado. É complicado. Nem publicamente. E fala, não, 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 não. Isso aí é porque eu queria alertar o Brasil. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Cagou, Erie. Cagou, velho. Para a morte alheia. Nossa senhora. João, me fala uma coisa. Você hoje, membro do Porta dos Fundos, né? É. Começou fazendo comédia em Salvador, na Bahia. Continua fazendo e morando lá, né? Eu tô lá, eu tô lá. Não dá pra vir pra cá, não, pô. Não dá pra vir pra cá, não. Por quê? Um amigo meu ainda falou que, tipo assim, o paulista, ele não tá preparado pro nosso ódio, não. Por quê? A gente tava no brai mesmo, na estante. O cara, um taxeiro, foi passando. E aí o sinal tava vermelho, né, velho? E aí eu apontei o sinal, que tava vermelho, fiz assim pra ele olhar. Aí fez assim, ô, um véio, um véio bem véio. Aí fez assim com o dedo, ó. Um doido todo torto. Aí eu falei pra ele, tá vermelho igual a cabeça da minha pica, filha da puta. E aí uma véia tá do meu lado, ficou rindo pra caralho e ele ficou, tipo assim, assustado. Eles não tão preparado pro nosso ódio, não vou vir pra cá, não. Senão dois meses e eu infarto. Porque a pessoa fica achando que salvador é alegria. Não é não. É só euforia. É Daniela Américo de pulando. É maluquice, é ódio. Quem veio com esse negócio de bairro ser preguiçoso foi Dorival Caymmi, de ficar na rede, não sei o que. Mas lá é agonia, lá é putaria, é ódio, é... Porra, é maluquice. É mesmo, cara, eu não tinha essa noção, tá vendo? O calor da desgraça, Rafinha, quem é que vai ficar bem no calor, no ônibus lotado, com máscara, pandemia maluca? Quem é que vai ficar? É difícil ser feliz. É agonia suando e aquela porra aí, um bocado de vendedor e aquela agonia aí, bora, você é maluco. Mas irmão, eu concordo plenamente com você, concordo tanto que eu não vou pra lá. É, aqui é loucura. Então eu não entendo como é que você sabe disso e fala, né? Eu tenho que ficar lá pra juntar com as pessoas que... Aqui é loucura, pô. Aqui é mais loucura do que lá. É tipo o interestelar, o planeta que você fica três minutos e passa cinco dias. É tipo isso, você envelhece em um lugar lá. Se lá é agonia, aqui é pior. Aqui, Rafinha. Aí eu prefiro ficar lá. Aí o porta tá dando essa liberdade de ficar lá. Quer dizer, né? Às vezes dá uns ameaços assim, de tipo, ah, vai vir em que dia? Eu falo, não vou, irmão. Não vou. Aí eu digo, tipo, tá dando pra fazer de lá. Eles tão gravando uns negócios que é o Flight, né? Que grava uma porrada de esquete pra sair soltando. Você grava várias de uma vez só, é isso? É uma porrada, 80, 90 esquete pra deixar os atores lá, né? Usar as drogas deles, fazer os negócios. Isso, as droguinhas. Vender os... Deixar as pessoas à vontade, viajar. Tudo bem. Gravar as novelas. Mas a melhor coisa, aqui a gente também faz assim, gravar três, quatro no mesmo dia. Pra depois não gravar mais durante a semana. Mas é bom. A vida é assim. Podia fazer pra não gravar um ano. E você ficar de boa assim, só recebendo a licença. Mas aí fica velho, né? Porque várias coisas acontecem, por exemplo. É isso. O cara grava um negócio, duas semanas depois o convidado morre. E aí eu faço o quê? É isso. Perdi o programa. Tipo, ontem que a gente tava falando de meu pai no programa. E meu pai, ele não tá assim com a saúde muito boa, né? Então vai que grava hoje e fala... O Ilde Barbazos nós gravamos. Vamos botar logo os do João no ar, porque o pai dele empacota. É. E aí vai ficar quase que uma tiração de sarro em cima do senhor que morreu. É uma preocupação. Ligar eu não vou. Mas assim, né? Porque o abandono parental aconteceu. 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 Então é um preço pequeno a se pagar, né? Se ele embarcar, a comédia, ela tá aí pra alertar. Você acha que é? Você acha que... Como é que foi o abandono do teu pai? Conta essa história. Hoje você ri disso, mas algum dia já não foi muito engraçado ou não? Já foi maravilhoso. A gente não entendeu muito bem o projeto, não. Porque ele não mandou um edital, não. Foi simplesmente assim. Ele marcou com a gente num ponto de transporte. E aí ele falou, eu vou pra São Paulo, tô com 10 reais aqui. A gente ficou sem entender. Aí passou um caminhão. Ele subiu na bolinha do caminhão e foi embora. Você viu? Não, assim, pra ver o serabino, o serapeto que tava levando ele. Porque ele foi embora. E aí nunca mais eu vi. Aí eu vi, 12 anos atrás, que ele falou... Não, 10 anos atrás, que ele falou que tava com câncer no pulmão. E aí ele não tava com nada. Ele falou só pra gente ir lá. A gente foi e ele não tava com nada. Tava de boa. Ainda estelionatário, dinheiro da gente, né? Que ele é estelionatário profissional. Roubou dinheiro nosso. Não, é como ele voltou pra levar grana de vocês. Não, ele tava lá em São José dos Campos. Tá. É, e aí ele ficou lá. A gente foi agoniado, pegou dinheiro pra fazer passagem, não sei o que. Quando chegou lá, não tinha nada. E a gente foi criado por minha mãe, né? Ana, mulher da porra. Botou pra fuder, professora. E ele subiu, né? No mundo. Meteu o pé e é isso. E ele, na cabeça dele, a gente ainda tem três anos de idade. Que ele fala com a gente assim, querendo nos enganar dentro daquela proposta do estelionatário, né? E foi isso, basicamente. Ele foi embora, nunca mais voltou. Tem uma outra filha. E é foragido de um monte de questões aí que ele, né? Infelizmente, ele fez aí na vida dele. Foi deixando lembranças em todo lugar que ele passou. É isso. Foi deixando várias lembranças. São muitas lembranças. São muitas histórias desse rapaz. Mas você acha que a história do teu pai ser louco assim te ajudou a... O jeito que você vê a vida hoje, de jeito engraçado. É um pouco maneira de lidar com essas coisas? Ah, demais, Rafinha. Quando a gente se reencontrou pra você ter uma ideia, ele pediu pra gravar um vídeo. Nunca contei isso em lugar nenhum. Pra gravar um vídeo, pra mostrar pra minha mãe. Ele sambando. Ele sambando, sambando, sambando. Daqui a pouco, daqui a pouco. Quando eu tô lá gravando um vídeo, ele tá sambando, Rafinha. Do nada, ele baixou as calças e mostrou o cu pra câmera. Ele queria que você mostrasse esse vídeo pra tua mãe. Pra minha mãe. Aí eu cortei o vídeo e falei, que porra é essa mesmo? Tá maluco? Aí eu cortei o vídeo, mostrei pra minha mãe. Aí meu irmão que tava comigo falou, velho, o vídeo não tá completo não. Tem que mostrar o vídeo completo. Falei, porra, bicho. Aí eu mostrei o vídeo completo pra minha mãe. Quando ela terminou de assistir, ela olhou pra mim e falou assim, por isso que você é assim. O teu pai já seria estranho ele sambar. É. Já seria estranho. Não tem sentido ele estar sambando. Não tem sentido ele sambar. Não tem. Pra gravar um vídeo pra eu mostrar pra uma pessoa que odeia ele. Mas não tem sentido. Entendeu? Mostrar o cu, então, é um passo mais inesperado ainda. Teu pai é um cara de grandes surpresas. É um cara, um plot rixa de nolístico, né? É. Christian, como é? Christopher Nolístico. Mas aí, me fala lá. E aí, beleza. Teu pai vai embora, tua mãe cuida da família inteira, leva nas costas e tudo. Pô, meu irmão. Muito doido. Deve ter sido doido. E aí eu conheci a Comédia em 2006, quando eu entrei num projeto social lá, né? Porque o tráfico já tava lá na cidade, aquela agonia, aquela parada. Você nunca se meteu nisso. Não, graças a Deus. Meu pai, eu já não garanto. Tá. Né? Aí vai saber, né? E aí, isso aí tem que perguntar, né? Tem que procurar saber ali das coisas que ele fez. Mas assim, entrei nesse projeto social e aí comecei a mexer com arte, velho. Aí em 2006 eu comecei a fazer comédia. Tá ligado? E meus primeiros shows de stand-up foi em 2008, em Pujuca. Eu sou de Pujuca, interior da Bahia. Então, a tua primeira incursão na comédia foi fazendo stand-up? Foi. E aí foi horroroso. Horroroso, horroroso. Por quê? Primeiro show? As pessoas foram embora. Onde que era o show? Começaram lá na minha cidade de Pujuca. Eu não sei se foi pela roupa que eu estava vestindo, que era uma camisa rosa e uma calça quadriculada, preta, branco, azul e vermelho. Ok. Acho que o teu pai mostrando o cu não chamaria tanto a atenção. Do que essa calça, do que essa roupa, as pessoas ficaram chocadas com o meu texto e foram embora. O que que era? Começaram embora. O que que era o teu texto? Pra você ter ideia, eu criei uma amnésia desse dia que foi tão traumatizante que eu nem lembro o que foi que eu falei. Minha mãe estava na plateia, ela ficou, mas num dia eu ganhei 70 reais. A vida da tua mãe é cercada de decepções. Se eu me fudir e ganhei 70 reais, se eu ficar bom, eu vou ficar rico. Na minha cabeça eu pensei isso. Eu falei, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Aí foi melhorando, graças a Deus, né? Mas sobre o que que você falava? Que temas era? Pô, eu só falei pornografia. Ah, era só putaria. Só putaria. Porque a minha referência era uma pessoa que só fala putaria. Ah, teu pai era assim? Não, não era meu pai, não. Era um cara que tem lá, que eu não vou nem falar o nome dele pra não dar um problema aqui. Entendi. Não, 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 não quero que ninguém vá bater na tua porta. Não quero que ninguém vá te cobrar. Mas as pessoas que assistirem, elas vão saber quem é. Entendi. Elas vão saber quem é. Mas então você teve uma figura masculina na tua vida? Não, não. Tive não. Ah, eu achei que de repente fosse um padraço, uma coisa assim. Não, era só minha mãe mesmo. Ah, ok. E aí eu comecei a mexer com comédia, velho. Fiz um bocado de coisa. Aí quando foi em 2011, eu fiz parte desse projeto como aluno. Trabalhei nesse projeto. Quando foi em 2011, descobriram que o projeto fazia parte de um caixador lá com as prefeituras. E aí o projeto acabou, né? Era um projeto social. A gente não tinha culpa de nada, né? Como aluno, né? A gente tava fazendo um caixador e a culpa era de quem tava fazendo. Sim. Aí eu perdi meu emprego e aí eu tinha uma peça de teatro com um personagem que eu fazia chamado Pé de Pranta. Você trabalhava no quê? Nesse projeto. Eu roteirizava. Ah, o emprego que você fala é isso. A gente tinha um emprego fora. Isso. Eu roteirizava lá e atuava nas apresentações que eles faziam. E aí quando acabou... Olha, é muito bom, né? Que geralmente quando as pessoas sabem que eu sou comediante, as pessoas perguntam você trabalha com o quê? Muito louco, né? Agora que você falou isso, eu acabei de perguntar. Mas se eu trabalho era o quê? Eu fiz a mesma coisa que fazem comigo. Filadar. Mesma coisa. Aí quando eu saí, velho, eu tava desesperado, né? Não tinha o que fazer com a minha vida. Eu só tinha essa peça pra estrear, não tinha dinheiro. Aí um brother me aconselhou a colocar o vídeo na internet. Em 2011. O povo nem sonhava em ser Carlinho Maia, nem sonhava em ser famoso. Nem tinha. Comer gente. O Whindersson tinha seis anos. É, o Whindersson, ele tava um embriãozinho. É, é. E aí, velho, eu fiz o vídeo, o vídeo bombou, aí eu comecei a fazer as paradas na internet. O vídeo era de stand-up? Aí não parei mais, não. Era uma comédia de revista. Era um monólogo de um personagem. Eu sentado no... Eu assistia muito a Terce Insana. Aí eu comecei a fazer o bagulho, tipo, parecido com aquilo ali. Eu, em casa mesmo, comecei a fazer. Tanto que o povo fala que eu fui o primeiro cara que fez vídeo de comédia lá, na Bahia inteira. O povo que fala. Uhum. Eu não falo nada. Ah, liga. E aí eu comecei nessa, né? Não, a referência, então, era a Terce Insana, né? Mais personagem, figurino. É, é. É, é. É, Luiz Miranda, tá ligado? Que fazia essas paradas no teatro e eu queria muito fazer. Até o dia que eu consegui fazer. Eu rodei com a peça, depois que o vídeo bombou, eu rodei com a peça na Bahia inteira. Essa peça desse personagem. Mas então o vídeo teu bombou muito na Bahia, tá ligado? Foi, isso. Porque era muito regional, tá ligado? Ah. Só que aí passou seis anos, eu só fazia isso, tá ligado? E eu sabia fazer várias outras paradas. Eu fazia stand-up, eu fazia... Só que o povo não ia. O povo não me conhecia fora do personagem. O que que era o personagem, Luiz? Era um personagem que eu fazia chamado Pé de Pranta, que era um cara que ele era um recuperado da vida do crime. E aí ele falava das mazelas que ele via, né? Do porquê que ele não entendia certas coisas. O racismo e tudo mais. Tererê. Tudo isso de uma forma cômica. E aí eu falava de tudo, do Carnaval, do São João, falava do Buzú, falava de tudo. Só que... Então eram textos que não precisavam estar na boca do personagem. Eram textos engraçados que podiam ser seus também. É, exatamente. Exatamente. Aí eu pensei justamente isso e falei, velho, eu tenho que matar esse personagem. Claro. Porque eu quero fazer outras coisas. Aí em determinado momento eu comecei a fazer outras coisas. Eu comecei a fazer uma parada com as redoblagem. Aí comecei a fazer uns bagulho com os bonecos que tem lá no meu canal. Aí comecei a fazer uns vídeos de stand-up e tal. Até o momento que eu senti que estava na hora de matar mesmo, total. Tanto que até hoje o povo pergunta, cadê o pé de planta, cadê o personagem, cadê... Aí eu nunca mais vi, velho. Eu nem sei fazer mais. Olha que louco, né, cara? Você que descobriu isso, que você tinha que dar fim no personagem. É, muito doido. É muito doido. E eu percebo uns bagulhos assim, eu não tinha noção de nada, tá ligado? Porque eu não tinha referência de nada. Mas é uma decisão inteligente. Você fala, porra, eu vou ficar escravo de um personagem que não sou eu, podendo ser eu mesmo. É, eu não tinha acesso a várias paradas, tá ligado, de estudo. Eu vim fazer depois, curso, um bocado de coisa quando eu tive acesso, quando comecei a trampar mesmo e ganhar uma certa grana e tal. Mas na época eu fazia coisas que hoje eu olho e digo assim, pô, foi uns bagulhos bem maduros, tá ligado? Até a construção do personagem, o lance de fazer os textos, de construir os roteiros, o lance de pensar mercadologicamente que eu poderia matar ele e fazer outras coisas, tá ligado? Não, isso é muito avançado mesmo, é real. E hoje eu penso que, tipo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje naquela época, talvez eu não teria nem conversado na internet, tá ligado? Lá naquele começo, me fala uma merda muito grande que deu num show teu. Rapaz! Porque você fazia show em tudo que é lugar. É. Uma das merdas maiores que aconteceu foi um dia que os caras tentaram roubar nosso dinheiro e escarreirou nossa Kombi de moto. Os caras vieram perseguindo a gente vários quilômetros de moto pra derrubar nossa Kombi e roubar o dinheiro do cachê. Ah, caralho. E uma vez também que pegaram a gente de moto também e escarreiraram a gente porque a gente pegou umas mulheres lá na cidade, no meio de um forró. Aí mereceu, né? Aí foi legítimo, né? Aí foi uma perseguição legítima, né? Aí faz sentido, aí faz sentido. Me senti no filme de Van Damme, que Van Damme tem uns filmes assim, né? Ele chega num lugar, pega uma mulher e aí sai tiroteio e aquela coisa. Mas foi muito doido esse dia, véi, porque eu fiquei com medo. E também, véi, porra, era muito complicado fazer os shows, véi, assim, né? Tipo, sem divulgação, sem nada. Tipo, uma vez... De estrutura, como é que era? Aí eu fui fazer um show uma vez em Algodões e Kijing, né? Kijing, na verdade. Que, tipo, assim... Interior da Bahia, é isso? É, abriram um galpão, véi. Abriram um galpão assim e aí, tipo, tava dez minutos pra começar o show, não tinha ninguém. Um galpão gigante. Aí, do nada, começou a acender as luzes, assim, dos morros. O povo começou a sair de casa, começou a descer o morro. Tipo, deu duas mil pessoas no espaço. Vieram tudo junto. Eu não entendi nada e foi num show que eu dei uma rasteira numa criança. Por quê, cara? Porque a criança tá me enchendo o saco. Eu dei uma rasteira nela. Eu chego. Fiquei assim no meio da peça. Pô, ninguém vai pegar essa criança não, hein? Aí fui lá e dei uma rasteira nela. Aí, quando ela caiu, eu segurei ela. Ela começou a chorar. Aí eu falei, agora o pai vem buscar. Aí veio o seu responsável, né? Porque quando não é seu filho, é assim, né? Mas em cima do palco, você desceu do palco. É, a criança começou a dançar assim na frente do palco. Criança, né, velho? Descontrolada. Só que aí chamou toda a atenção, né, velho? Da peça. Aí eu fui lá e dei uma rasteira nela e segurei ela. Ela se assustou. Ela chorou. Eu falei, agora venha, porra, buscar seu filho. E as pessoas riram, acharam. Riram pra caralho. Algumas pessoas ficaram bem chocadas, mas... É um preço pequeno que a gente paga, né? Pra poder tirar a criança da cena, né? Caralho, velho. Duas mil pessoas. Duas mil pessoas. É louco, né? Porque, às vezes, quando eu vejo essas coisas, tipo, o Whindersson. O Whindersson é um cara que faz show. Cacimbinhas do Oeste. Cinco mil pessoas. Eu fiz um show, eu fiz um show assim, velho. Eu nunca fiz um show de stand-up assim, velho. Mas eu já fiz muito show com esse personagem. Tipo, mil pessoas, oitocentas, duas mil. Era nessa pegada. Eu acho que o menor teatro que eu fiz cabia a trezentas pessoas. Pô, já é bom. Porque a gente só fazia show em teatro, tá ligado? Não tinha comedy club, não tinha essas paradas. E, tipo assim, como eram os teatros das prefeituras, eram as coisas muito organizadas, muitas vezes, entendeu? Era um teatro bonito. Era um teatro que tinha toda estrutura. Aí botava uma luz massa, um som bacana. Tinha uma estrutura diferente, né? Aí até hoje eu fico assim, pô, vou voltar a fazer essa peça, velho. Com o personagem? Com o personagem, mas aí eu... Como é que é o nome do personagem? Pé de planta? Pé de planta, é. Tem mais de 200 vídeos na internet, velho, de pé de planta. Por que, cara, que... Assim, ô, Pimenta, você é um cara engraçado. Você sabe disso. Você é uma pessoa de muito pra ser engraçado. É a pessoa que fala. Mas por que você acha que nordestino tem facilidade no humor? Rapaz, eu nem digo que é a facilidade, tá ligado? O que eu digo assim, mas as pessoas é o lance da escola, tá ligado? Tipo assim, cada lugar tem uma escola diferente, né? E existem os polos. Como o polo é mais pra cá, eu acho que as pessoas daqui têm mais essa impressão de quando ver uma pessoa de fora acender ou fazer uma parada, achar aquilo impressionante, porque muitas das vezes não tá estudando na mesma escola de comédia daquele lugar que a galera já tá viciada, tá ligado? Eu entendo, mas tem uma coisa, Pimenta, que eu não preciso ser de São Paulo, nem sou daqui, sou do Sul. Sim, sim, sim. Que é a facilidade da comunicação. O sotaque... Também. Tem uma graça, tem um brilho que o Sul não tem. A gente fala certo. Tem umas coisas. O R sai certo, a gente... Entendeu? É tudo muito... É chato e é careta. Você tem um puta brilho, assim, sabe? Uma cor que... E aquela coisa também, né, velho? Tipo assim, foi normalizado durante muito tempo que o sotaque padrão do Brasil era o sotaque pra parte do Sudeste, né? Então eu acho que muita gente acostumou com esse tipo de comunicação. Não é à toa que, tipo assim, em vários lugares que eu vou ou várias paradas que eu falo, tem uma galera que acha que eu faço um tipo, tá ligado? Tem uma galera que acha que eu faço uma voz. Uma das coisas que eu mais escuto é assim, pô, a sua voz é igual? Aí eu falo, igual o quê, porra? É a voz? Igual? Como assim, igual? Igual do palco ele tá falando? Tipo, igual do vídeo, igual do palco, igual... É a voz do cara? Ou então, tipo assim, porra, uma vez aconteceu uma parada muito doida que uma produtora ficou impressionada que ela falou assim, sua voz é assim, né? Aí eu falo, é, porra, como assim? Sei lá, você fala assim até com sua mãe? Falo, não, porra, é minha voz? É essa? Não tem outra voz pra eu falar com minha mãe, pô, mamãe, minha mãe, como é que eu vou... Qual é o sentido? Não tem outra voz, porra, é o timbre, é a voz. O que a pessoa quer dizer? Muito doido, né, velho? E é um bagulho que eu escuto direto, velho, direto. A pessoa fala, pô, a sua voz é... Sua voz é essa, né? Tipo, eu tô dublado, né? No vídeo, na certa. Eu ouvia muito isso, o cara no meu show. Mili Vanilli, tá ligado? O cara que assistia o meu show me encontrava depois e falava... Ele falava assim, eu gosto muito daquele gaúcho judeu que você faz no palco. Caralho, irmão. Eu falava, oi, irmão, desculpa, mas meio que sou eu. Muito doido. Ah, não. É porque isso, no começo a gente tinha que explicar o que era o tal do stand-up. É, exatamente. E eu acho que esse tipo de coisa choca as pessoas, tá ligado? Porque quando você normaliza um certo tipo de forma natural de falar, que o grande veículo de massa, por muito tempo foi isso, né? Era muito sudestino, fazendo coisas, até filmes dublados, era Rio, São Paulo. E aí, tipo, com o advento da internet, começou a surgir outras pessoas, a galera começou a absorver outras formas de falar, tá ligado? Outros tipos de discurso. E a gente, de certa forma, apesar de não estar 100% ainda, tá deixando de ser conhecidos como regionais, né? Porque muita gente fica nessa, né? O paulista pode chegar no stand-up e falar do Rio Tietê lá em Salvador, a gente tem que achar maravilhoso. Mas quando a gente fala um bagulho que é local, a gente tá fazendo uma comédia local. Aham. Aí fica aí a crítica. Aí o protesto, né? Quer ser prefeito de Salvador, vem usar aqui meu negócio de plataforma pra ele. Mas falando sério mesmo, é muito doido isso, velho. Porque, tipo, assim... Ah, o cara vai fazer piagem do Rio Tietê na Bahia, tem mais é que você... Eu costumo fazer essa comparação, né? Tipo, assim, é a mesma coisa na sua devida proporção como é Hollywood, né, velho? Tipo, assim, Hollywood é um polo foda de cinema, mas tem outros polos que tá fazendo umas paradas foda. E você não assistir aquilo, você não consumir aquilo, você tá perdendo muito. Aí, às vezes, do nada, vem um filme coreano, vem um filme alemão e faz um sucesso da porra, ganha prêmio, ganha Oscar. As pessoas ficam... Como assim, gente? Onde é que essa galera tava? A galera já tava lá, tá ligado? Produzindo pra caralho. Só que, às vezes, a galera só tá olhando pro polo, né? Aí, com a internet, muita gente conseguiu chegar no polo, né? Furar a bolha, chegar no público. Então, o que você quer me dizer é... Tem muita produção lá, por exemplo, na tua terra. Tem, vem pra caralho, vem. Pra caralho, tá ligado? E uma galera que é muito conhecida só lá. É, é, é. Tem uns caras mesmo, pô, tipo os blogueiros, né? Que é uma galera que não faz stand-up. Que é uns caras que é muito conhecido lá. Tipo, você pegar um cara que tem, tipo, 2 milhões de seguidores regionalmente, é um bagulho absurdo. Diz o nome aí. Entendeu? Leozito Rocha, Dum Ice, uns caras que tem 2 milhões de seguidores localmente. Um Leozito Rocha. É, uns caras que tem milhões de seguidores localmente. É tipo pegar o Whindersson, que tem mais seguidores que o Robert Downey Jr., tá ligado? 2.6 milhões, eu nunca tinha visto na minha vida. Tá ligado? Os blogueiros, né? E fora a galera da comédia, pô. Na época que eu comecei a fazer sucesso com o Personaide, meu canal tava com meio milhão de inscritos, tá ligado? E só a galera de lá, irmão. Só a galera de lá. Era um bagulho, assim, absurdo, tá ligado? Então, você acha que, de repente, o fato de, por exemplo, você, o talento super local de lá, que, ok, agora você tá furando bolha pra caramba. Sim, sim. Mas, assim, o fato de você ter esse público gigantesco, que é a galera valorizar os talentos locais, é porque eles sabem que a cena local é forte. Tipo, eu quero fortalecer o que é meu aqui. A galera é meio bairrista. Rapaz, a galera é bairrista. Porque no Sul também tem muito isso. As pessoas... O cara que é um talento local do Sul, que faz sucesso no Sul. Eu não sei se é a ponto de ter 1 milhão e 600 mil pessoas. O público é barrista, tá ligado? Mas apoio local é pouquíssimo. Eu falo de veículos, tá ligado? Eu já fiz coisa pra Disney. E, tipo assim, outro dia uma emissora de lá tava me chamando pra participar da plateia virtual. Pra se desse tempo eu falar do meu show. Não tô falando que eu sou porra nenhuma. Mas é um gap muito grande, tá ligado? De prioridade, né? Tipo assim, eu fiz... Ano passado, esse ano, na verdade, trampar Disney, por porta, gravei uma série da Amazon. Fiz um bocado de parada e localmente nenhum veículo chamou pra fazer porra nenhuma, tá ligado? É um bagulho muito doido. Não sei qual é o motivo não, mas eu acho que existe isso em vários lugares, tá ligado? A galera, tipo assim... Mas então a galera, a imprensa, por exemplo, não celebra o teu sucesso fora do estado? É, muito doido. Muito doido isso. A galera... Você quer dizer que o Leozito Rocha tem mais espaço na imprensa por bombar lá dentro do que você que tá saindo? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. Tipo assim, o público dá muito valor aos artistas, tá ligado? Não é à toa que tipo o Leozito, o Dum, os meninos lá, tem seguidor pra caralho. Desculpa, eu tô perdido, eu tô perdido. Ah, os veículos de lá. É. Ah, você tá entendendo. Veículo, produção, tá ligado? Tipo, os teatros, as grandes produções. É tudo uma grande máfia. Que loucura isso. É muito doido e eu acredito que isso aconteça em vários lugares, entendeu? Mas que estranho, porque assim... Essa turma deveria entender que tem dinheiro nessa história. Porque se o cara tá com 2 milhões, 500 mil pessoas e a gente pra caramba é teatro lotando as produções e tudo mais... Meu irmão, é muito mais... É muito menos arriscado fazer um show lá do Pimenta do que fazer um show lá da Fernanda Montenegro. É muito doido, velho. Porque tá lá, é um talento local, tá lá. Não precisa gastar com passagem, não precisa gastar com cenário. E mesmo assim é difícil furar. A gente fez um show lá num teatro foda que tem lá, né? Que é o TCA recentemente. Que é um projeto que coloca o ingresso a um real no domingo e a galera geralmente vai. Só que o nosso lotou, né? Pra os parâmetros da pandemia e tava uma chuva do caralho. E a gente é bem... De certa forma tem uma galera bem conhecida lá no stand-up. E aí a galera colou e o pessoal do teatro ficou sem entender nada porque eles não sabiam nem quem a gente era, tá ligado? Uma galera que tem 10, 15 anos fazendo coisa aí e a galera tipo assim ficou impressionada como é que a galera veio, como é que... Como vocês estavam aonde, de onde vocês surgiram e a gente falando... Gente, a gente tá aí das caras, tá ligado? A gente tá aí tem tempo. Então é muito ainda complicado. Eu acho que tem que continuar assim. Porque aí eu vou lá, o pessoal me dá espaço. Caga pro João Pimenta e a imprensa toda me divulga. Salvador, não vamos mudar. Vamos continuar assim, valorizando os talentos de fora. É muito doido, velho. Mas é o que eu te falei, o público ele cola junto, velho. O público ele é foda. A gente tem uma cena lá que de certa forma a gente faz muita coisa. Eu, Matheus que tá aqui, Matheus Buente. Tem Tiago Banha. Tem Joda Matheus que é um cara que tá fazendo sucesso da porra aqui em São Paulo. Que ele saiu de lá, que Ventura pegou pra fazer umas paradas com ele. Tem Samuel Belmonte, Gabriel Caldas, Júnior Brandão. Tem uma galera, velho. Uma galera que tá fazendo stand-up lá, tá ligado? E uma galera que espacinha. O que tem menos tempo fazendo tem cinco anos. Que animal. Sacou? Agora é o que eu falo aos caras, velho. Tem que botar a cara na rua. Você tem que filmar o show pra divulgar, tá ligado? Pra galera conhecer. Porque a gente não tem essa parada como é na gringa, né? Na gringa os caras não fazem essa treta de ficar produzindo vídeo. Não faz. Não faz porque eu conheço vários. Conheço os que fazem e conheço aqueles que acham que não fazem. A parada era o cara fazer os shows, meter um solo em algum canal de TV, alguma parada. E o negócio se escalonando. O cara fazer um filme, fazer um talk show, fazer não sei o que. Aqui criou essa coisa, né? De você ficar fazendo vídeo direto de stand-up toda semana. Então pra que você precisa do apoio da imprensa? O apoio da produção? Você mesmo pode fazer tua produção se você tem o público na tua mão. É, a gente fica puto com isso e inclusive a gente até brinca, né? Tipo, uma vez que um canal pediu pra gente fazer um trampo lá de graça e tipo, o retorno que eles iam dar era divulgação. A gente mostrou em números, tipo assim, velho, a gente tem mais audiência que vocês. Então, que desgraça a gente vai ganhar ainda aí, pelo amor de Deus. Cara, que bom que as coisas evoluíram a ponto de você ter esse controle e essa segurança. Porque antigamente o circuito era tão tradicional que mesmo eu tendo público suficiente pra lotar teatro no Brasil inteiro, eu ainda me metia num monte de projetos só porque era televisão, só porque tinha que aproveitar. Mas é um bagulho... Eu ia dar entrevista na puta que pariu, num lugar que eu falava, meu Deus do céu, se eu dedicar essas quatro horas de trânsito que eu tô pegando pra fazer um vídeo na internet, eu atinjo muito mais gente do que essa rádio do cacete que ninguém ouve. Então, assim, que bom que evoluiu a ponto de você ter controle e poder ter o público o tempo inteiro te seguindo. Isso é do caralho. O que você faz, vai lá e faz. O que interessa se é o jornal do Salvador ou o caralho? E a internet é muito foda, né, velho? E foda e efêmera, né? Tipo assim, os bagulhos na internet, ele dá e passa. Então, pro cara ficar com relevância na internet durante 10, 15 anos, é muito complicado. Eu já vi muita gente lá começar e acabar, tá ligado? Porque eu trampei em agência de publicidade. Só quando o porta me contratou que eu saí de tudo pra só dedicar a fazer comédia. Então, é bem complicado. Tipo assim, às vezes tem uma galera que não consegue conciliar. Tem que botar a comida na mesa, tá ligado? Tem que fazer o seu chegar. E espero que ninguém corte essa merda aí e vá botar num vídeo no TikTok com a musiquinha bosta. Pra botar um negócio motivacional. Bota sim, bota sim. Bota música épica. Funciona muito bem. Porque eu chego... Todos os podcasts, um cara que já tá rico, apesar de eu não tá, né? Chega um cara rico e fala, você consegue, acredita no seu sonho. Porra nenhuma, não é assim não, irmão. O bagulho é difícil, tá ligado? O bagulho é louco mesmo. Olha aí. Esse trecho que é o trecho pra cortar, pra botar música épica. A vida é difícil. Tem esse negócio de dizer, ah, acredite que você vai chegar lá. Não é assim não, irmão. Tem isso não, tá ligado? O dinheiro é outra coisa. Chegar lá... Tem muitas questões, tá ligado? Primeiro de privilégio social. Se você tem uma grana, sacuda sua pele, o seu gênero, tá ligado? Tudo isso conta. Não é assim. Segundo dinheiro, terceiro dinheiro, terceiro e quarta indicação, quinto dinheiro. Entendeu? Fica uma galera que depois que fica famoso, fica dando essas ideias assim de tipo, ah, um pivete que tá passando fome. Ah, você acredite que você consegue, consegue porra nenhuma. Entendeu? Tem que ser realista pra falar as coisas também. Mas tem um negócio que você conseguiu muito na luta tua também. Exatamente, é porrada no rim, afim, o tempo todo, tá ligado? Chegar nos acessos e bater no rim e ir chegando e escalonando, porque a parada é complicada. Como é que rolou a história do Porta dos Fundos pra você? Pô, o Porta me ligou do nada, né? Eu achei que era alguém querendo me roubar no WhatsApp. Roubar tua senha? Pois é, me chamaram pra fazer um vídeo. Eu faço várias coisas, né, velho? E uma das coisas que eu faço são esquetes, né? Eu, pé de planta mesmo, eu fazia muitas esquetes. E depois que eu parei de fazer com ele, eu escrevo muitas esquetes e atuo comigo mesmo dentro de casa, tá ligado? Tá. E aí, eles me chamaram pra fazer uma esquete de uma publi lá que eles tinham. Eu fiz, eles curtiram. E aí rolou a parada do concurso, né? Que até acabou agora o concurso do Futura Exporta. Que era uma parada que eles iam escolher uma pessoa pra daqui a um ano demitir. É, o contrato é assim. Eles fizeram um reality show chamado Futura Exporta, que você ganhava e você vai ser contratado e daqui a um ano não vai botar a pessoa pra fora. Aí eu me inscrevi nesse reality, tá ligado? Só que eu não ia me inscrever. Eu fiz um comentário numa publicação do Porta. Aí o perfil do Porta comentou assim... É... Que piada horrível. Se você quiser entrar no concurso, você vai ter que fazer uma piada melhor. E nem tinha sido piada. Aí eu respondi, rapaz, isso aqui não foi piada não. E você usou a estratégia do Erie Johnson. É, eu falei, tipo assim... Isso não era piada. Eu tô aqui pra alertar. Não foi uma piada mesmo, tá ligado? Eu não lembro nem o que é que eu comentei. Mas não foi uma piada. Eu só comentei uma parada. Aí eles falaram, eu achei audacioso. Aí eu comentei assim, pô, isso aí não foi piada não. E quem disse que eu vou me inscrever nessa merda? E aí uma galera começou a comentar embaixo, tá ligado? Porque meu canal no YouTube é verificado. Então fica lá pro povo ver. Aí uma galera começou a comentar, gastando, né? Aí eu mandei a inscrição. Aí quando eu... Aí quando eu... Aí quando eu... Cheio de atitude, vendido pra caralho. Aí eu mandei a inscrição só de gastação, tá ligado? Aí eu mandei a inscrição. Só que aí no meio do processo eles falaram, velho, você não quer trabalhar aqui diretão, não? Aí eu falei, porra, eu topo, velho. Você fica aí puxando a porta dos fundos. Manda os caras tomar no cu que você quer ser empregado, velho. Eu topo. E aí eu comecei a trampar na pandemia, tá ligado? Escrevendo e fazendo umas coisas no esquema que eles estavam fazendo de gravação remota. Eu gravei um monte de coisa remoto. Escrevi um monte de coisa remoto. E pensando assim, caralho, velho. O pessoal não procurou nem saber meus antecedentes criminais. Nada. Tá ligado? Quem é meu pai, né? Que tem um histórico forte. Forte. E aí me chamaram pra trabalhar. Tanto que eu conheci o pessoal quase um ano depois, pessoalmente, que foi quando a gente foi gravar agora os flights que eles estão gravando uma porrada de férias. Ah, você não conhecia eles, então? Não conhecia pessoalmente. E aí perguntei, velho, como é que você contrata uma pessoa que você não conhece pessoalmente, irmão? Que você não sabe se o cara é maluco, vai chegar aqui e dar uma facada, matar todo mundo. Sabe ligado? Uma parada muito doida. Aí, tipo assim, eles estão com essa proposta, né? De colocar... Acho que o teu pai te deixou com uma série de traumas, Jô. Você precisa estar trabalhando aí. Mas um brother falou que, tipo assim, se eu for pra terapia e minha cabeça arrumar, eu perco a graça. Tá ligado? Mentira. Não é verdade. Não é verdade. E aí eu tô ligado, eu vou começar a fazer, inclusive. E aí eu comecei a trabalhar lá nesse esquema, tá ligado? No meio da pandemia eu comecei a trabalhar lá, muito doido. E aí tô aí, tipo, já tem um ano. Aí saí da agência que eu trabalhava, deixei o pessoal lá e comecei a trampar. E já conheceu os caras? Já, conheci pessoalmente tem uns meses. Aí já vamos gravar de novo agora em janeiro, uma porrada de coisa. Aí é bom eu não morar lá, porque toda vez que eu chego o povo fica, pô, que saudade. Aí é de fuder, tá ligado? Porque tudo rende. Você se sente importante. É, você se sente importante. E as pessoas ficam com vontade de te ver, de te abraçar, tá ligado? Como é que é gravar uma esquete pra Porta dos Fundos? Quanto tempo demora? É um bagulho megalomaníaco, porque assim, os bagulhos que eu gravo na minha casa, eu escrevo uns roteiros assim, que a galera acha engraçado na internet, e eu demoro assim pouquíssimo tempo. O esquete no Porta dos Fundos grava em uma tarde, 300 pessoas, tá ligado? Pra gravar uma esquete. Eu não tô criticando não, mas assim, é muito doido, velho. É um bagulho megalomaníaco assim. É massa, tá ligado? Eu falei parte disso, eu não tenho nenhuma timidez em relação a isso, em chegar lá, fazer a parada. Mas é muito doido, velho. É muita gente, é um bagulho extremamente profissional, pra gravar um filme, tá ligado? Só que o que chega pro público é um esquete de 3 minutos, que tem uma porrada de gente envolvida, né, velho? Mas tem umas facilidades que eu acho que a Porta dos Fundos descobriu, que é muito legal. Apesar de ter uma estrutura muito grande, e obviamente pra você deve ser assustadora que você faz as coisas do teu quarto, né? Mas mesmo assim, todas as esquetes do Porta dos Fundos, ela é uma cena. Então, é uma entrevista de emprego. É. Então não tem uma entrevista de emprego que no meio tem um flashback, que o cara volta pro passado e vira romano. Exatamente. Por mais que tenha uma puta de uma estrutura, a estrutura do roteiro... O formato é aquele ali, né? Bate e volta. Então assim, é simples e funciona muito. É foda, é foda, não? Uma galera muito boa, escreve, manda bem. E agora, tipo assim, eles contrataram vários roteiristas que não são do polo, tá ligado? Tem roteirista nordestino, tem roteirista nortista. E isso ajuda a você ter um outro olhar sobre as paradas, tá ligado? Atores é a mesma coisa. Porque esse brother aqui que tá comigo, o Matheus, ele tava até falando uma parada ontem. Tá contigo desde que eu te vi a primeira vez. É isso, é um brother aí, parceria forte do meu grupo. Matheus tá com ele toda vez que eu olho no take, tá ele e o Matheus. E o Matheus, é. E aí que é assim, tipo... Hã? Não, não é o Matheus. O Matheus é esse. Tem umas coisas que a gente fala que é normal de piada nossa, que pra algumas pessoas é um bagulho muito novo e muito diferente. e que isso enriquece muito quando você junta tudo, tá ligado? Tipo assim, junta um cara com uma pegada periférica, junta um cara que tem um olhar de uma outra região do país. E não sei se tá dando pra entender, tá ligado? Tá dando pra entender. Abre a cabeça. O Porto era um bagulho... O Porto era um bagulho muito aqui. Aham. Muito, muito... Sudestino, de certa forma. Muita gente branca, tá ligado? Muita gente pre-boy. E que, tipo, não tinha, de certa forma, alguns olhares que a gente tem, um cara que é periférico, preto, que chega no espaço e tem uma outra forma de escrever, umas outras tretas de problema que pode contribuir. Um cara que é nortista, um cara potiguar, tá ligado? E isso enriquece pra caralho, tanto que esse ano, tipo assim, o Porto conseguiu, de certa forma, fazer várias coisas que tinha tempo que eles não conseguiam fazer, que eram os vídeos de aparecer em jornal, tá ligado? E ter matéria falando do vídeo e os bolsonaristas a punto, tá ligado? Umas paradas assim. Então, acho que tudo isso enriquece, tipo assim, tanto o Porto, quanto várias outras produções brasileiras, eles estão se abrindo, de certa forma, pra diversidade, né? Quando eu falo diversidade, não é só, tipo assim, colocar preto, mulher, é diversidade de ideia, sacou, velho? Tipo, pessoas que têm um olhar diferente sobre determinados pontos, que muitas vezes, se você se fecha ali naquela bolha e só tem aquele tipo de pessoa, você vai ficar falando das mesmas coisas, né? Aham. É ficar falando das mesmas coisas. Claro, claro, abre a cabeça. Tanto que lá o stand-up, ele é muito nessa pegada, tá ligado, velho? Tem muito preto periférico fazendo stand-up, tem Matheus, que é professor de história, tá ligado? E tipo assim... Agora você tá aqui e já perdeu emprego, né, Matheus? E aí a gente tem muito... Não dizer que é diferente, mas assim, a gente tem nossas particularidades, né, velho? No que a gente se propõe a fazer. E eu costumo brincar lá de que assim, a gente faz um pouco, de certa forma, na sua devida proporção, o que os negão na gringa começou a fazer no stand-up lá, tá ligado? A gente tem muito umas brincadeiras de tipo assim, bater em algumas coisas de piada que é da nossa realidade, tá ligado? Bater algumas piadas no sistema, bater umas piadas em questões que a gente sofre, tá ligado? Em questão tipo de uma abordagem policial, um bagulho assim, que muitas vezes tipo assim, é uma realidade nossa, mas que nem todo lugar a galera tá passando, né, velho? Nem todo lugar não, nem toda a gente tá passando. Que bom que popularizou, porque assim, o stand-up aqui começou com... Olha ali, quem era o stand-up? Era eu, o Mansfield e o... o... Cláudio Torres Gonzaga, é só... Rio-São Paulo, branco, é verdade, E aí, tipo assim... Depois, obviamente, um segundo momento, muita gente começou a aparecer, gente diferente. Sim, sim. E é legal que ainda hoje aparece coisa nova que você faz. Exatamente, exatamente. David Jappé mesmo, ele falou uma parada, né, velho? Que o stand-up é a única arte que você consegue usar todo tipo de conhecimento que você tem, né, em cima do palco, você, tipo assim, você tem vários conhecimentos que pra mim não existe nenhum conhecimento inútil, né, apesar da galera chamar dessa forma. Você agrega vários conhecimentos inúteis e joga lá. Tipo assim, eu não sou um consumidor assíduo de stand-up, mas eu consumo a arte de tudo que é canto, tá ligado? De tudo que é canto, de tudo que é gênero, de tudo que é plataforma, anime, filme, série, livro, a porra toda. E o stand-up, eu consigo trazer um pouco de tudo pra isso, fora as minhas vivências, tá ligado? Então, eu acho que, tipo assim, o stand-up, de certa forma, como você mesmo falou, né, aqui no Brasil, ele veio desse jeito e ele acabou ficando andando em círculo durante muito tempo, né, as mesmas caras, os mesmos assuntos, a gente até brinca lá. E ao mesmo tempo, tem uma parte boa de andar em círculo que, se você parar pra pensar, eu ganhei muito dinheiro. Exatamente. 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 Eu comprei esse aqui. Com o dinheiro de vocês. Com o meu dinheiro. Exatamente. Porque também o que eu faço é bom. Você foi ver lá, eu mando bem, eu mando bem. Porra. Porra. Tem coisa que eu não sei fazer, ô João. Eu me meto a fazer uns negócios que eu não sei. E aquela coisa, né, velho? Tipo assim... Ah, eu não sei. Mas isso especificamente é um negócio que eu faço direitinho. Venhamos e convenhamos, você é um cara que tá aí a mil e anos fazendo uma arte que tipo assim, uns caras da sua época que fazia, hoje tá extremamente obsoleto. Parou, cara. Não procurou estudar, não procurou referência, não procurou se atualizar. Rolou muito isso. Tá ligado? Rolou muito isso. Mas eu acho também que teve uma coisa, apesar de você não ter me perguntado, eu vou falar um pouco porque eu também... Com certeza. Eu acho que tem uma galera que num certo momento, certas oportunidades apareceram pra aquela minha geração que não dava pra desperdiçar. Exatamente. E aí não dava mais tempo pra ser tão criativo em cima do palco. Exatamente. Porque você tava ali, porra, imagina o seguinte, eu sou um cara de Porto Alegre que ganhava 890 reais por mês trabalhando na RBS. Eu venho pra São Paulo, tenho uma oportunidade, os caras me metem na televisão, fazer um programa de televisão aberta. Quando os caras me ofereceram essa oportunidade, eu penso assim, só um pouquinho, eu tô lotando teatro pra 300 lugares, 300 lugares. Mas porra, 300 lugares, eu lotar todo final de semana, fazer dois shows por semana pra 300 lugares, eu ganhava, meu irmão, 5 mil reais por semana? Sim, sim. 20 pau por mês pra subir no palco e trabalhar duas horas por semana? Cara, eu pensei, quando me chamaram pra televisão, eu falei assim, qual o sentido de eu fazer qualquer coisa e não continuar fazendo isso? Mas ao mesmo tempo, você fala, porra, vai me apresentar pra uma galera que não me conhece, não sei o que. Então assim, o teatro começou a ter 2 mil lugares, 2 mil e 500. E vai passando o tempo também, você vai começando a ter outras prioridades, né, velho? Outras prioridades. Criativas, inclusive, né? Mas eu sempre tive, essa é a que, eu acho que é o meu diferencial pra muitos caras do meu tempo, eu sempre tive a mais absoluta noção de que eu posso fazer um monte de coisa, mas a minha casa é essa. Pois é, pois é. Esse é o lugar onde eu me sinto confortável, é o lugar onde eu vou querer voltar. E eu pensava mais assim, é o lugar que se tudo der errado, eu posso voltar. E na verdade, não era isso. Na verdade, depois de um tempo, fazendo o outro, me deu vontade de voltar. Com certeza. Porque você fala, brother, tem tanta coisa que envolve produção de conteúdo, ali sou eu e meu bloquinho de nota. É tudo mais fácil, a minha ideia sai direto, eu toco diretamente as pessoas, eu faço elas rirem, eu não faço através de uma camada, de um vídeo que alguém edita, que escolhe, que fala que pode, fala isso, não pode, vai dar problema e a imprensa enche o saco. Meu irmão, 90% dos problemas que eu tive não foi com piada no palco. Foi com problema... Nesses veículos, o palco é o palco, meu irmão. É do caralho. É. Tipo, e Chapére também, ele fala disso, de que todas as pessoas querem emitir uma opinião fazendo stand-up, independente de ser uma opinião que para outra pessoa é ofensivo para caralho, tá ligado? Todas as pessoas querem emitir uma opinião, então dá esse espaço, né? Do cara ser pau no cu também, de certa forma. E você falou do seu diferencial e eu concordo pra caralho, tá ligado? Tem uns caras da sua época que teve esse olhar de voltar para o stand-up, mas quando voltou, tipo assim, voltou querendo fazer a mesma coisa e aí se fudeu porque, tipo assim, tem uma galera fazendo hoje correndo atrás daquele espaço, né? Não, e essa coisa de produzir conteúdo para a internet, meu irmão, é pesado. Para a gente que fazia daquele jeito lá, demais, demais. O Nil Agra é um cara que posta vídeo de 10 minutos toda hora. Na pandemia, o cara estava postando vídeo toda hora e a gente falando que gaveta do diabo é essa? Maluco postando vídeo para caralho. trabalha, constrói e mais. Muitas vezes, inclusive, posta vídeo de conteúdos que ele sabe que nem é 100% do que ele pode apresentar. Ele fala, tipo, cara, o seguinte, eu sei que esse vídeo não está bom o suficiente para estar no meu solo, mas eu preciso alimentar esse público que está aqui. A gente lá, pô, em Salvador, a gente tinha um funcionamento kamikaze, tá ligado? Que a gente tinha um show de teste por mês e aí era o show que a gente tinha que gravar o vídeo. Se a gente errasse, já era. E aí a gente entrou num esquema tão foda de certa forma lá que a gente passou dois anos sem errar texto, tá ligado? A gente acertava o texto, a galera ria pra caralho, a gente cortava dois vídeos de 15 e ficou nessa tipo dois anos, tá ligado? Tanto que eu tenho tipo sete horas e meia de matéria de stand-up na internet. Mas calma aí, dois vídeos de 15 pra postar toda semana? Não, eu postava de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias, mesmo assim, umas 15 minutos a cada 15 dias? Tipo assim, era de nove a 15 minutos. Eu e esse palhaço aí a gente fazia isso direto. Os outros caras ainda faziam os vídeos de três, de cinco, mas a gente fazia isso direto. Tanto que eu fui na pandemia e eu falei, pô, devo ter umas duas horas e meia de stand-up na internet. Aí eu fui fazendo o cálculo dos vídeos, tem sete horas e taraná. E de textos assim que funcionavam nos locais, tá ligado? E quando a gente viajava, a gente já ficava nessa onda de tipo, tem que gravar lá, irmão. Vai pra São Paulo, bora gravar os textos. Porque quando a gente viajava na época que tinha esse show de teste lá, a gente tinha que compensar gravando em outro canto. Aí tipo, hoje eu tô mais tranquilo com isso, porque tipo assim, começou a pandemia também, né? A gente deixou de fazer tanto show, mas o canal hoje, de certa forma, eu tô inclinando mais ele só pra pós-test-stand-up por causa do algoritmo e também porque já tem material pra caralho lá. Tem uma, quem me conhece hoje, por exemplo, que vai assistir, manda mensagem pra mim e fala, velho, tô assistindo aqui, tem vídeo pra caralho de stand-up, né? Eu falo, é, já tem um tempo que a gente faz, tá ligado? E isso ajudou também as pessoas daqui ver e a gente, porque a gente não vinha muito fazer show aqui. Aí quando a gente vinha, a galera dizia, porra, os caras lá, né, que fazem o show da livraria, que era um show que a gente fazia, que era um fundo, é um sebo de livro, né? Um show que a gente faz de teste lá. Mas você sabe de uma coisa que me apresentou? Você? Cara, foi um pouco o teu conteúdo, sim, mas é mais a pressão que a galera fez. Muito doido, né, velho? Isso é uma coisa. E aí eu fui ver o que era. Porque aí eu falei, o que é esse negócio aqui? Aí eu fui lá ver e pô, que do caralho e tal. É um mundo. Mas a galera que chegou. Então isso é muito bom. Isso que eu tô te falando, entendeu? Quando você tem uma turma, quando você tá em contato com ela, quando você tá postando, a turma acredita em você e se sente dona da tua carreira, né? Porque os caras se sentem donos. Eu costumo dizer isso, tá ligado, velho? Tipo assim, eu, de certa forma, eu tenho um trampo hoje que eu falo das minhas realidades, das minhas vivências, das paradas que eu passo. E assim, não precisa todo mundo gostar de mim, tá ligado? E hoje eu tenho, de certa forma, uma construção de público que é a galera que vai no show, que é a galera que acompanha minhas coisas, que eles sabem muito bem o que é que eu faço, o meu tipo de posicionamento, o que é que eu acredito. Olha pra mim e vê, né, velho? Tipo um cara negando a favela que fala sobre isso. E tipo assim, é aquela coisa, não precisa todo mundo gostar de mim. Aquela galera ali tá colada comigo e é isso. Tipo assim, eu costumo dizer aos meninos lá direto. Quando as referências de hoje do stand-up não eram referências, quem é que era? Por que que a gente não pode trazer referências pra outros públicos também, tá ligado? E tipo assim, e ninguém competir com ninguém. Claro. Porque essas áreas artísticas tem muito isso, né? A galera acha que a gente tá na eterna competição, sendo que às vezes o público de um não tem nada a ver com o outro. Aham. Não, não tem. Ainda mais no humor. O humor é tão subjetivo. É muito específico, né? E é subjetivo. Exato. O cara pode olhar o meu show e o teu achar os dois engraçadíssimos. Exatamente. Porque eu não tenho nada a ver com o outro. Exatamente. E a vida segue, irmão. E não vai cortar essa merda aí você que faz corte no TikTok pra botar de motivacional pra ir no seu cu. Faz que bomba muito, Matheus. Esse negócio motivacional, meu amigo, Paulo Muzi. Paulo Muzi. Paulo Muzi, Cariani. Pimenta. Pimenta. Pimenta falando. Caralho, velho. Ah, corta tudo com trilha motivação. No mesmo TikTok. Por que você não faz, você tinha que fazer uns vídeos pra ter um TikTok de motivações alteradas? Porra, eu tenho um quadro que é o coach dos coaches, tá ligado? Que é um coach que só faz coisa assim pro cara se fuder. Tipo assim, você tá acreditando no seu sonho e desista. Se você tá pensando em continuar, deixe disso. É tipo isso, tá ligado? Isso. Eu tenho um quadro que é só isso. Aí a galera fala, pô, sair daqui bem mais motivado. Ô cara, mas pensando bem esse negócio do... Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas realmente essa turma vem de um sonho inalcançável, né? Pois é, que às vezes o cara já cresceu, já nasceu com o dinheiro, né? Aí fala assim pra um cara tipo pobrão, que não tem referência de nada. Diz assim, pô, irmão, se você fizer aqui, ó, esse trabalho desse jeito durante X tempo, você vai conseguir. Vai porra nenhuma. Vai se frustrar pra caralho. Não consegue. E a internet hoje, ela cria muito esse sonho na cabeça da gurizada, né? De que tipo assim, pra algumas pessoas é fácil, né? Você fazer sucesso na internet e ganhar dinheiro. Porque tem muitas pessoas que fizeram isso de certa forma, né? Tipo, botou um vídeo hoje, fez o sucesso da porra, aí daqui a pouco seguidor, publi e dinheiro e não sei o quê. Só que é uma loteria, né, irmão? Total. Não é garantia que você tem um celular, você vai fazer um vídeo. É meio que um sonho como é o jogador de futebol. Eu acho que ainda é até mais alcançável pra essa galera, né? Porque o jogador de futebol você conta com aquela questão de tipo assim, o cara tinha que saber jogar futebol, que é uma coisa muito específica. A internet na cabeça das pessoas, você pode fazer qualquer coisa que você vai fazer sucesso. Futebol não depende tanto da sorte. Se o cara joga bem, ele até tem carreira. E aí, pra gurizada, se tinha um cara... Porque pra mim esse discurso é extremamente irresponsável, né? Da pessoa que tá fazendo sucesso na internet, de certa forma, houve uma série de variáveis ali que contribuíram pra que ele estourasse um vídeo. enfim. E ele diz pra garotada, você vai conseguir, acredite, não sei o que. E às vezes a pessoa tá ali, irmão, querendo botar a comida na mesa. É. Muito doido. Como com... Acontecia com o Gugu. Se dedique, se dedique. Quando acontecia... Quando isso não tem comida pra comer, amanhã. Quando acontecia com o Gugu na época, antes de cair lá do ar-condicionado, né? Que ele pegava e botava assim... Chegava na casa das pessoas e... Ah, vou... A pessoa precisando de um reboco na casa, o Gugu enchia a casa da pessoa de brinquedo. Gugu chegava lá, ah, eu vou te dar um prêmio se você achar aí na sua casa um husky siberiano. E às vezes a pessoa não tinha nem uma geladeira, né? Eu vi uma vez no Bozo. Você lembra do Bozo? O Bozo tinha um negócio que as crianças tinham que pegar uns ovos. Eram os ovos azuis contra os amarelos. E aí a criança ganhou um videogame. E aí cai aqueles... de papel picado, chuva de papel picado. Você ganhou um videogame. A criança assim, dura. Você ganhou um videogame. Todo mundo comemorando. Você tá triste. Ele falou, não, tô triste. É bom eu ganhar um videogame, agora só me falta a televisão. É isso, minha gente. É esse o ponto. E aí o Bozo chorou. É? Chorou, desceu uma lágrima do Bozo. O Bozo falou, eu vou te dar uma televisão também. Eu não sei se ele... Eu não sei se ele deu uma televisão também ou se ele tirou o videogame e deu a televisão. Até hoje eu não lembro disso. É foda. Tá bom, tá bom. Você não ganha um videogame. Eu vou te dar uma TV. Depois você volta e vê se ganha um videogame. Não dá, né, velho? Pra ser responsável nesse ponto, o Capi só fazer sucesso na internet ou ir pra um Big Brother e dar uma ideia pra uma garotada que tá cheia de sonhos, sem referência de nada, sem acesso a nada. Fica tudo parecendo muito fácil, né? E dizer, você vai conseguir. Não é assim. Não é mesmo. Até pra quem já tá nos acessos às vezes não é fácil conseguir as coisas. Mas você conseguiu mudar a tua vida por causa da comédia? Pô, de certa forma sim. Tipo assim, eu não tenho uma casa própria, que é o sonho de muita gente, mas tipo assim, ajudei minha mãe pra caralho, tá ligado? A gente tem a casa lá. Teu pai não tanto, né? Hoje eu não. Eu ajudo, porque assim, no dia que meu pai morreu, ele já, tipo assim, eu penso assim, pô, filho, minha parte, né? Apesar de ter cometido esse abandono parental. Poderia fazer igual um filme de, você já assistiu um filme de Champagne que chama Sobre Meninos e Lobos? Não. É um filme que, tipo assim, tem uma treta de Champagne que é assim, o motivo do filme não é esse. É uma história paralela do filme, Champagne, ele entrega um cara pra polícia e, ô, o cara entrega Champagne pra polícia, Champagne fica preso um tempão e aí no final de tudo que Champagne é liberto, ele mata o cara e aí desaparece com o cara e a família do cara fica imaginando que o cara abandonou porque Champagne, todo mês, ele manda uma quantia de 50 dólares pra família do cara. Tá ligado? Aí eu costumo dizer às pessoas, tipo assim, se meu pai tivesse conhecido Champagne, né? Ele teria assumido mas pelo menos eu estaria recebendo esse dinheiro que poderia estar me ajudando a fazer alguma coisa. Exatamente. É isso aí. Mas aí você conseguiu ajudar a tua mãe? Ajudei, pô. Ajudei, ajudo até hoje, tá ligado? Tipo assim, é aquela doideira, né, eu sou um cara muito realista, tem muita gente que fica nessa ilusão de que, tipo, você tá na internet, você tá no porta do fundo, o cara tá rico, mas não é, irmão. Tá ligado? Eu não tô rico. Se a pessoa me pergunta, você quer ficar rico? Eu digo, quero. Mas assim, eu tô trampando. Tipo assim, hoje eu não passo necessidade, tá ligado? Não passo fome mais. Hoje eu consigo comer, eu consigo fazer o básico, eu tenho meu aluguel, eu ajudo, compro minhas paradas, meu videogame que eu gosto, tá ligado? Que não tinha condição de comprar, ajudei lá, reformar a casa da minha mãe, tô no sonho de fazer minha casa. Mas assim, é um passo a passo. E eu tenho 31 anos, tá ligado? Aí vem um filho da puta que fez sucesso na internet com 20 anos, 18 anos, ganha dinheiro pra caralho, olha pra um guri que tá querendo fazer o bagulho e diz assim, acredite que você consegue, acredite que porra nenhuma que não vai conseguir às vezes. Mas João, eu tenho a mais absoluta certeza de que você vai ser muito grande, cara. Eu tô, eu tô, eu tô nessa, tipo assim, eu tenho certeza disso. Eu tô muito nessa premissa de que tipo, eu quero fazer meu trampo, tá ligado, que é fazer a galera dar risada e tipo assim, e o retorno tá chegando. Não vou ser hipócrita de dizer que tipo assim, ah, eu não quero dinheiro, eu quero pra caralho. Mas assim, vou fazendo aos poucos, tá ligado? É um bagulho que eu sempre digo aos caras lá, respeite sua caminhada, tá ligado? Tipo assim, o tempo das coisas acontecerem na sua vida. Eu andei com o Whindersson, tá ligado? Tipo, é um brother meu. O Whindersson ficou ricão. E outras pessoas que andavam na mesma época, cada um na sua caminhada, irmão. Gosto muito do Whindersson. Tá ligado? Eu também. Cada um na sua caminhada. Muitas vezes a pessoa fala, por que que tal bagulho não aconteceu comigo e aconteceu com fulano? Se a gente tava ali na mesma treta, fazendo as mesmas coisas. Cada um respeita a sua caminhada. E vai caminhando ali, fazendo suas coisas, tá ligado? Eu costumo falar disso também, né? Tipo assim, antigamente, quando a banda fazia sucesso, ela ia em Faustão, né? Botava uma música em novela. E aí você via que tipo, ela fez sucesso, estourou na mídia, né? De massa. E aí dois meses depois aparecia, os caras anunciavam tal banda, DVD, 10 anos de carreira. E você ficava, caralho, os caras fizeram sucesso outro dia. Mas é um bagulho que tá rolando aí há muito tempo, entendeu? Às vezes nem todo mundo tem essa paciência. Às vezes nem todo mundo tem essa oportunidade de acender, né? Depois de muito tempo trampando, né? Às vezes a pessoa desiste. Além do mais, quando você tá fazendo uma coisa que outros já estão fazendo. Porque você fazer alguma coisa, começar do zero. Por exemplo, na minha geração, tinham muitas pessoas que começaram ali comigo que não eram tão talentosas, mas estavam no lugar certo na hora certa. E aí de tanto tentar, aprenderam uma hora. Hoje em dia, se você entra pra fazer isso aqui e não sabe direito, você é atropelado, entendeu? Então assim, é diferente. Há 15 anos eu comecei a fazer comédia, mas há dois anos eu furei uma bolha que eu tava tentando já tinha um tempo. Que é eu começar a fazer outros trampos fora de lá, não ser visto tanto como uma comédia regional, mostrar que o tipo de comunicação que eu faço consegue gente de todo canto entender e dar risada, tá ligado? Não obstante que eu tenho um sonho da porra que é tipo assim, quando eu tiver suave na minha carreira, eu procurar, eu tenho noção de inglês básica, tá ligado? Mas é eu fazer um curso intensivo e tentar fazer um texto pra fazer fora, tá ligado? É um sonho da porra que eu tenho. Então, cada ponto da caminhada ela vai escalonando, né, velho? Tipo, às vezes o cara fala, porra, eu já tenho 40 anos e ainda não consegui. Às vezes, irmão, é aquela coisa, vai respeitando a caminhada, às vezes a pessoa para, às vezes a pessoa vai se dedicar a outra coisa. Eu acredito pra caralho no que eu faço, tá ligado? E os caras até falam isso lá, tipo assim, eu consegui fazer algumas coisas na internet que bombaram, independente do que estava acontecendo. Ah, quando está todo mundo fazendo dancinha, eu bombei um bagulho que sou eu narrando uns esportes bizarro assistindo na minha televisão, tá ligado? Quando o bagulho era todo mundo falando do Big Brother, eu comecei a fazer umas redublagens de filme que bombou. Não estou falando que o meu conteúdo é absurdamente diferente, mas muitas vezes, na crise, eu consigo criar uns bagulhos assim que, tipo, me dá oportunidade de eu ir escalonando e a galera ver meu trampo e dizer assim, pô, isso aqui é engraçado e é diferente, vou aqui nele aqui. E é isso, e eu não desisti, tá ligado? É complicadíssimo, porque tem uma série de variáveis, grana, os acessos, quem você conhece, quem você vai ter como seu amigo. O que importa é que apesar de tudo der errado, uma coisa você sabe, o Matheus vai estar sempre do teu lado. Exatamente, ali é parceiro forte. O Matheus está sempre do teu lado. Ali é demais, eu tenho uma galera... Fiel escudeiro. Eu tenho uma galera parceiro forte, esses caras que eu falei aí. Vem do lado dele aqui. Nós estamos se despedindo já, já pode aparecer aqui. Esses caras que eu falei aí, Matheus Buente, Thiago Banha, Samuel Belmonte, Gabriel Caldas, Danley Cavalho, Jordan. Baixa aí, Matheus, fala para seguir o teu Instagram aí, Matheus. Pessoal, segue o meu Instagram aí, é Matheus Buente. Com TH, né? Com TH, B1, T1, muito obrigado aí, Rafinha Bárcia aí pelas oportunidades. Ele foi, o Matheus, que foi com o nosso João hoje fazer uma grande tour no Brás. Para quê? Porque o turismo deles é muito limitado. E já dizia Harry Johnson, é para quê? Olha, cara, é o que você está falando, entendeu? Quando as pessoas fazem uma coisa, você quer fazer outra. Aqui em São Paulo, quando o cara vai visitar ali o MASP, vai dar uma passeada na Paulista, você vai no Brás. Então, assim... Vai contra a maré, né? Vai contra a maré. É assim, entendeu? A experiência tua de ir no Brás é uma experiência que você pode contar que ninguém mais pode contar. É. Entendeu? E ver um velho dando um dedo para você, assim, todo torto, parecendo um murrar. o de vida eterna. Taxista, cara, não está nem aí. E ele nem verbalizou, ele fez assim... Ele não falou, ele não conseguia falar, não sei como ele estava dirigindo. Aí ele levantou assim... Aí eu disparei o ódio gratuito, né? Tadinho do velho. Está até agora em casa falando, o baiano me xingou. O pai tem infartado, né? É, velho, o taxista, entendeu? Não desejo isso para ninguém mais. Triste, né? Triste. É a raiva que você tem do teu pai, que você despeja nos taxistas. João, caralho de te receber, meu irmão. Também, meu irmão. Foda, foda. De fudei, de fudei. Sou muito fã do seu trampo, tá ligado? Porra, cara, gostei demais do teu... Eu te assisti já faz um tempo, que bom que deu para a gente fazer. É isso. Te assisti no palco, você manda bem para caralho. Porra, obrigado, velho. Obrigado. Tamo aí. Quero assistir o show do grupo inteiro depois. E vou continuar acreditando, tá ligado? Uns bagulhos aí acontecendo. Estão acontecendo as coisas e tomara que eu faça bem mais outras coisas aí. A turma lá do grupo tinha que furar essa bolha também, furar todo mundo. É, tem eu, o Jordan, que de certa forma está... A galera está conhecendo e tem os outros caras, velho. Em breve a gente está aí, vai tapar com ele, clube. Vou deixar o currículo aí. Deixa o currículo. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Faz o seguinte, entra no canal do João, eu vou deixar o link aqui na descrição para você seguir. Lá tem stand-up para caralho. Tudo isso que a gente está falando aqui, você pode ver se é bom ou não lá. Só que não xinga, porque se você falar mal, ele te xinga e ganha um emprego. Eu não sei de onde que esse cara tem essa sorte. É o único hater que foi agraciado com o trabalho dos sonhos. É muito doido. A galera fica mandando isso direto para mim. Tipo, eu conheci o Sérgio Lourosa. Outro dia, um cara que disse que é meu fã, ele mandou um vídeo assim, velho, me xingue. Falei, não, irmão, não vou te xingar, eu sou seu fã. O povo fica pedindo para eu xingar as pessoas, parem com isso, gente. Beijo grande para vocês, gente. Abraço, até mais. Valeu.